Ok, Fernando, chegando aqui no local, uma situação bastante complicada, deixa eu ver aqui, Fernando, o tenente, inclusive, orientando, é um trailer, Fernando, é um trailer, é um trailer, podemos observar aqui vítimas, mais um carro envolvido também, deixa eu ver aqui, chegando aqui o caminho ABTR, Fernando, nossa, é um acidente realmente bastante grave, hein, Fernando, várias pessoas aqui no local, muito sangue também, é um trailer que foi atingido, a gente observa aqui, muito sangue no local, uma pessoa sendo atendida ali já, amparada pelos bombeiros, Fernando, e aí, uma caminhonete, uma blazer, temos aqui um certo cuidado, né, Fernando, com as imagens, mas a gente observa aqui que é um trailer, que acabou sendo atingido, deixa eu dar a volta aqui, pegando outro ângulo aqui, Fernando Brevileri, nesse grave acidente, nosso querido Alex, já, opa, aí, Fernando, é realmente um acidente gravíssimo, um trailer, que acabou, então, sendo aí atingido, né, por um veículo, e ali, ali, a vítima mais grave, ou seja, apenas, a gente pode observar aqui, Fernando, apenas uma vítima, um senhor ali, com a perna sendo imobilizada, já com alguns ferimentos também graves ali na região da cabeça, mas está consciente, orientado, conversando ali com a médica do SAMU, bem aqui na, na baixada, viu, Fernando, aqui do, da Avenida Arthur Thomas, lá, logo mais acima ali, ó, é a UPA, né, e aqui, olha só, a destruição, Fernando Brevileri, do trailer, olha só, a cinemática do acidente é esta, Fernando, agora, a gente precisa, evidentemente, que entender, né, como é que foi esse acidente, é impressionante, mas estamos aqui mostrando, em primeira mão, aqui, inclusive, o resgate, desta vítima, aí, Fernando, impressionante a pancada, eu vou pedir para vocês abrirem um pouco a imagem, Evandro, para que o nosso telespectador tenha noção de um contexto maior, dessa situação, um, um veículo, é, que atingiu um trailer, o Evandro está agora no local, vai apurar agora as informações lá, eu peço para que vocês abram um pouco a imagem, na cena, é, é mais importante que é a cena do trailer, para a gente ter uma noção, olha o trabalho dos bombeiros, o trabalho do Saúl, do Saúl, já imobilizaram a vítima, a gente viu que tem uma tala na perna dele, né, numa das pernas ali, não sei se houve fratura, depois nós vamos apurar essa situação, mas um acidente grave, tem quebra-mola, foi em cima do quebra-mola, olha ali, ó, tem uma caminhonete, uma S10 parada, né, uma blazer, me parece, parada, ali do lado também, já tem até equipes filmando por ali, o Evandro já está junto, o Evandro está circulando para apurar mais informações, e claro que nós vamos trazer todos os detalhes, a reportagem completa para você, no programa Tarobá Notícia, com o Diogo Hutt, o Evandro vai fazer a reportagem ali completa, né, nós ainda temos aqui 4 minutos no Jornal Primeira Hora, prioridade para esse caso, que cinemática isso, gente, que cena impressionante que a gente está mostrando ao vivo, só a Tarobá mostrando, porque só a Tarobá tem programa nesse horário local ao vivo, só a primeira hora vai até as 8h10 da manhã ao vivo, então não adianta procurar informação em outro canal, que você não vai achar, aqui você tem informação em tempo real, ao vivo, com o nosso equipamento de transmissão ao vivo, o nosso iPhone, que está exatamente com o Evandro, mostrando, o Alex Willian e o Evandro mostrando para a gente a situação. Evandro, se você tiver mais alguma informação, pode entrar, pode me interromper aqui, que eu estou só segurando para você se posicionar, para você buscar informações, Já se sabe, Evandro, se foi algum carro que bateu aí na traseira, Evandro, desse trailer, ou o que aconteceu exatamente? Pois é, Fernando Brevigliere, ainda não tivemos esse contato com o Tenente Moreto, que inclusive já colocou até uma faixa aqui, pedindo para que os curiosos, a gente da imprensa também, né, Fernando, respeitando esse momento dos bombeiros, mas a gente não sabe ainda as causas desse acidente, a única informação que nós temos é que o trailer está arrebentado, ali está tudo quebrado, né, e tem essa caminhonete Blazer, e pelo menos uma vítima ali no local ainda, sendo atendida, né, o médico veio para cá também, cinemática forte, portanto, quem desce pelo Arthur Thomas, sentido aqui, ao Jardim Bandeirantes, a pista está fechada, aqui na entrada ali do Jardim Jamaica, na rua, aqui na entrada do Jardim Bandeirantes, é, aqui na região oeste da cidade, né, Fernando? Agora, a situação de como aconteceu o acidente grave, nós não temos ainda esta informação, até porque o Tenente Moreto está aqui orientando até os bombeiros, a sua equipe, mas uma coisa é certa, né, Fernando? É uma vítima grave. Deixa eu virar a câmera aqui, então, mais uma vez, para mostrar, nesse momento, Fernando, a cena, ali, né, dos bombeiros, ali, ó, já socorrendo a vítima, deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui, esta informação, chegando aqui por perto, deixa eu virar aqui, Fernando, deixa eu passar aqui, ó, deixa eu passar aqui, ah, Fernando, tem outro carro envolvido aqui, Fernando, ó, tem essa Blazer, isso, tem essa Blazer, e tem também esse carro aqui, ó, deixa eu pegar aqui, olha aqui, Fernando, ó, esse é um outro veículo envolvido, Fernando, ó, então, tem esse carro envolvido, e tem a Blazer, e tem o trailer também, né, então, está aí a cinemática do acidente, os bombeiros, nesse momento, fazendo aqui a contenção, abrindo aqui, né, o capô do veículo, para conter aí algum vazamento, né, Fernando? Então, esse carro envolvido no acidente, olha só, a viatura do Seat e do Samu, e também, é claro, aqui, a Blazer envolvida no acidente, tá, então, a cinemática do acidente, nosso querido amigo Alex William, também, para lá e para cá, para filmar, para pegar o melhor ângulo, o melhor take também, e as informações aí do trailer, a vítima que foi socorrida, já está dentro da ambulância, Fernando, e esse carro aqui, então, seria um dos envolvidos também, juntamente com a Blazer, que, pelo jeito, Fernando, ela, a Blazer puxava o carrinho de trailer, né, quando o acidente aconteceu, Fernando.